Por favor, diga comigo, diga comigo, três vezes, amor, amor e amor! O festival Cinefoot reúne magia, amor e paixão O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração Oh, eu gosto pra caramba desse festival Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval Eu gosto pra caramba desse festival Com cinema e futebol, minha vida é um carnaval O festival Cinefoot reúne magia, amor e paixão O mundo inteiro unido em torno de um tema que é pura emoção Diversidade na tela, talento e raça pra ser campeão Num festival de imagens que fica pra sempre no meu coração